Na noite de Natal, uma tragédia em família. O homem é morto a pauladas dentro da própria casa em Aparecida de Goiânia. O suspeito do crime seria um primo convidado para uma ceia de Natal pela própria vítima. A reportagem é de Terciane Fernandes. O que era para ser um grande reencontro em família acabou em tragédia. Pela manhã, a geladeira ainda estava abastecida de bebidas que nem chegaram a ser abertas. No chão, algumas latinhas de cerveja, restos de comida. Em vários pontos da casa, há vestígios de sangue. As marcas da violência estão por todos os lados. Era coisa de família. A briga lá começou antes de coisa de família deles mesmo. O crime aconteceu na rua Marfim, no setor Serra das Brisas, em Aparecida de Goiânia. E deixou todos por aqui bastante assustados. Aqui é um setor até tranquilo. A gente nunca viu falar essas coisas assim. Precisamente aqui perto, né? A vítima morava nesta casa aqui, junto com a esposa. E na noite de ontem, teria convidado alguns primos que haviam acabado de chegar do Maranhão para a ceia de Natal. Lá por volta das quatro horas da manhã, começou uma briga generalizada. Os primos, que haviam sido convidados, mataram o dono da casa brutalmente apauladas. Segundo testemunhas, José Newton Costa Vaz teria agredido uma das primas que estavam na festa porque a mesma teria falado mal de sua irmã. Inconformados com a agressão, os irmãos dessa prima que apanhou e que também estavam na festa decidiram matar José Newton. Uma noite tão especial, né? A qual eu creio que é uma noite que era para ter harmonia entre família virar uma tragédia dessa entre família. É muito difícil. E sobre essa tragédia em família na noite de Natal, a repórter Melanie Bessa conversa com a delegada titular do grupo de investigações de homicídios de Aparecida de Goiânia, Edilane Moreira. Boa tarde, Melanie. Olá, boa tarde. Crimes sempre chocam, principalmente assassinatos brutais. Mas na noite de Natal, em um dia tão especial, quando as pessoas estão confraternizando em família, sem dúvida alguma, essas mortes chocam muito mais. Nós estamos no grupo de investigações de homicídios de Aparecida de Goiânia. Ao meu lado, a doutora Edilane Moreira dos Santos, que é a titular da delegacia. Doutora, boa tarde. No caso de Aparecida de Goiânia, especificamente de Serra das Brisas, um homem foi morto a pauladas. A senhora já tem alguma circunstância em que foi cometido esse crime? Bom, eles estavam confraternizando no Natal, eram pessoas da própria família ali, primos, irmãos. E houve uma discussão entre a vítima e um casal de parentes ali. E no meio dessa discussão, depois eles saíram, terminou a discussão. E quando uma pessoa da família voltou, já encontrou a vítima caída, desmaiada, com sinais de violência, havia sido atingida com uma paulada na cabeça. Olha, e no lugar da confraternização, a violência entrou em cena. Dez pessoas foram mortas em Goiânia, em Aparecida também, Goianira e Trindade. Veja. Na manhã de Natal, mais uma vítima da violência. Na rua C183, no Jardim América, um homem foi morto a tiros. Nas últimas horas, outras nove mortes violentas foram registradas na capital e região metropolitana. Diogo Rafael Bordin tinha 25 anos. Trabalhava como mototaxista. Foi assassinado com dois tiros na cabeça, na rua 241, na Vila Monticelli. A mulher dele, que está grávida de cinco meses, também foi atingida por dois disparos na perna e encaminhada para uma unidade de saúde. O casal estava dentro do carro, quando foi surpreendido por três homens em um veículo branco. Algumas informações dos moradores da região é que um veículo de cor branca, não se sabe qual a marca, nenhum modelo dele, com três ocupantes, que efetuaram o disparo. Como a Polícia Militar não constatou nenhuma cápsula aqui pelo local, aparentemente pode ser sido a arma utilizada por um revólver. Mas as informações foram passadas pelos moradores da região. A Polícia Militar aqui procuramos tanta inteligência para poder fazer levantamento, ver se consegue algum outro tipo de informação. A onda de assassinatos continuou. No residencial Centerville, na manhã de hoje, a Polícia Civil foi acionada para registrar o assassinato de um homem encontrado jogado no meio da rua. No conjunto Vera Cruz II, mais um crime. Um homem ainda não identificado foi morto a facadas dentro de casa. No residencial Fortaleza, uma mulher também foi morta com golpes de arma branca. Ainda na capital, De Glam Fernandes da Costa morreu vítima de espancamento. Em Aparecida de Goiânia, no setor Serra das Brisas, José Newton da Costa Vaz foi morto a tiros. No Garavelo, o corpo de Grace Kelly Gonçalves, de 27 anos, foi encontrado jogado em um lote baldio. Segundo perícia do Instituto Médico Legal, a vítima foi violentada antes de ser morta a facadas. Em Goianira, Grace José da Costa também foi morta a tiros. Em Trindade, no setor Bandeirantes, o Hélito Henrique foi espancado e esfaqueado até a morte.